Marinho Móveis, olha, tá acontecendo uma verdadeira loucura. O que acontece? Todo mundo fala assim, ah, o preço à vista é um desconto. Você vai chegar aqui, você vai falar o quê? É esse o preço? É esse o preço. É o melhor preço à vista do Brasil, Yuri, aqui. Só que esse à vista dá pra negociar, não dá não? Em quatro vezes, sem juros, sendo a primeira em abril. Quer pagar à vista? É barato. Quer dividir? Em quatro vezes. Olha só, vamos mostrar as ofertas pra eles. Olha que conjunto maravilhoso. Esse é em Jacar, três de dois lugares, com esse detalhe em Marabu. Aqui, ó. Perfeito. Com essas franjinhas. Gente, tem várias opções de cores, tem cinco anos de garantia na estrutura. Isso é Marinho, que é fábrica, com 21 anos de mercado. Você tá louco pra saber o preço, né? 1.280 em quatro vezes, sendo a primeira em abril. O melhor preço do Brasil. E aí, lembrando, se quiser, tem outros planos também, né? Tem até 12 vezes. Tem aqui conjuntos de até 40% de desconto. Ah, tem que vir na Marinho Móveis. Na fábrica também vai encontrar couro. É claro, claro. Marinho Móveis é fábrica, esse é um conjunto em couro, também em três e dois lugares, que a gente tá fazendo por 1.890 em quatro parcelas iguais também, a partir de abril. Só em abril você começa a... Mas recebe agora, né? É claro, recebe agora. Agora, Udi, quem não tem nada em casa? Não tem sofá, não tem sala de jantar, como é que é? Yuri, tem esse pacote maravilhoso. Olha, três e dois lugares do conjunto. Pode ser nessas cores. Ou então, numa cor só. Aqui é fábrica, né? Então, faz o que o cliente pedir. Tem as três mesas centrais. Mas também essa mesa... Posso bater aqui? Pode, vai. Isso é embuia, meu amigo. É, não é marfim. Não é aquele pinos tingido, não. Todo esse conjunto são dez peças, Yuri. Nem mil reais. 990 em quatro vezes, sendo a primeira em abril. Eu grifo isso. Primeira em abril. Posso falar? Você tá comprando dois ambientes por esse preço. Você tem que aproveitar. Agora, vem falar desse Capitonei, almofada solta. Capitonei, almofada solta, estilo clássico. Perfeito. Também tem este outro, moderno, os dois sofás, os dois conjuntos de três, dois lugares. Cada conjunto custa 800 reais que a gente tá fazendo. A Mário Imóveis tá fazendo agora, também, em quatro vezes, sem juros a partir de abril, a primeira. Vai escolhendo aí o que combina mais na decoração da sua casa e vem correndo. Aliás, são várias lojas, né? Várias lojas. Vamos falar algumas. Vamos lá? Shopping Interlagos, Shopping Interlagos e Canduva. Tem loja no Manda Aqui. Tem duas lojas na Teodoro Sampaio e tem aqui na Raposo Tavares, quilómetro 21. Vem pro 21. Posso dar o telefone? Manda. 4, 6, 12, 9, 1, 9, 2. Não espera, é Marinho Imóveis. Príncipe sua vista? Em quatro vezes a partir de abril, a primeira só em abril.